見て good 잘� é isso morra mas vamos uq 많은 Não, não é um Leandro Meu Deus do céu, por que tu matou porra? É só tu vai tomar cara no controle que tu matava Tomou no pescocinho pra ficar malandro Fiu, fiu Ai, cara, cara, cara Ai, tem cara aqui E aí tosse Fiu, fiu Fiu, fiu Ah não! Ele fala que eu cheiro Caralho Você é o último soldado de pé Isso é lixo Pelo de um minuto Pupupupu Caralho Pai 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 Pequeno Não queriam V学as Irma Pumta Que pariu Pup Sister Vou lançar fênis, vou conseguir Não vou sair de dentro aí, mano Eu vou sair de dentro aí, mano É que vai vir, vai vir Pra câmera Vem, vem É! Nossa! Tem 3! 3! 2! Filho da puta! Filho da puta! Caixa de armamento! Só tem você! São! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Ai! Filho da puta! Lançando! Ficou da puta! Ficou da puta! Inimigo de linha! Aos! Ficou a outra! Ficou a outra! O contrato falhou, o tempo aprovou. Pega, pega, pega! Pega, pega! Essa foi perto! Jogando! Nice! Você conseguiu sobreviver e levou a vitória. Muito bem! Tchau! 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 Tchau, tchau.